A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 1 a 2, versículo 10 e versículos 25 a 30. Naquele tempo Jesus andava percorrendo a Galiléia e evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto aproximava-se a festa judaica das tendas, quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que as escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então, não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz Jesus ensinava no tempo dizendo, Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas quem me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Imagine-se numa situação dessa de perseguição, de incompreensão. O cerco se fecha. É um verdadeiro tribunal que se organiza contra Jesus. Sabemos o quanto, pouco a pouco, aquele que é o réu vai se tornar juiz. E lá, no alto da tribuna da cruz, ele vai ser aquele que julga o mundo. No entanto, passa por este verdadeiro tiroteio de acusações, de incompreensões. E nosso Senhor tem que se apresentar. Ele não pode enganar. Não pode dizer aquilo que ele não é. E é claro, o rancor e a raiva com os quais aquele povo reage, deve ter doído profundamente em nosso Senhor. E as ameaças e o desejo, em outras ocasiões, de apedrejá-lo, de prendê-lo, de julgá-lo do precipício. E no entanto, ele é o Senhor dos acontecimentos. Vejam o que está escrito aqui. E ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Nós sabemos que depois ele vai dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Que experiência magnífica. Jesus é Deus, afinal de contas, é óbvio dizer isso. Mas que experiência magnífica do humano de Jesus também. De uma imensa liberdade, diante dos acontecimentos, das pessoas, das provocações. Que imensa liberdade nosso Senhor tem para oferecernos o dom da salvação, mas também para ser referência e modelo de nossas vidas. Palavra de vida eterna. 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 Obrigado.